Ótimos queridos, eu vou sobreviver por um dia aqui no Minecraft como o Luca Pra quem não sabe quem é o Luca, ele é um personagem de um filme muito legal Que saiu recentemente no Disney+, e eu adorei esse filme, recomendo que todos vocês assistam, tá bom? E ele é um menino, metade peixe, metade humano, na verdade ele é um peixe Só que quando ele vai pra superfície ele vira humano, eu não sei o que ele é, fechou? Mas hoje a gente vai estar vivendo a vida dele por um dia aqui no Minecraft Então eu quero pedir pra todo mundo, comenta aí embaixo o emoji de peixe Tá, meus queridos, agora que eu já estou aqui, eu preciso fingir que eu sou o Luca, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou interpretar como se eu fosse o Luca verdadeiro Mas eu sou o Luca fake, então eu vou viver a vida dele por um dia enquanto ele tá vivendo a minha vida por um dia lá, tá bom? Então vamos lá, o Alberto tá ali na frente, eu vou falar com ele e eu vou falar coisas que o Luca falaria Alberto! Oi, menino! Meu amigo, eu tô louco pra gente ir pra superfície! Pra superfície? Que estranho, você nunca quer ir pra superfície Na verdade, eu sempre quero ir pra superfície depois que eu vi e conheci a Vespa, aquela moto super massa, tecnológica que tem, né? Eu quero muito a Vespa, Alberto Ah, é verdade, é verdade Sabe outra coisa que eu quero fazer também? Ah? Eu quero encontrar a Júlia A Júlia? Por que você quer encontrar ela? Porque a Júlia é a nossa amiga da superfície Ah, sim, faz sentido É verdade, é verdade Então vamos lá, Alberto, vamos procurar a Júlia Bora, bora, Alberto, bora! Ai, tá bom, já tô indo Ai, ai, o que será que a Júlia tá fazendo, hein? Eu quero que ela me... Como é que eu posso pedir? É, falar Eu quero que ela me ensine sobre as estrelas que ela... É, estrela! Estrela, ela sempre fala que é estrela Menino, mas a estrela só parece de noite A gente tá de... Mas eu quero que ela me ensine sobre o universo, né? Porque um dia eu vou pra escola com ela Júlia! Oi, Luca! Por que? Oi, Luca! É que eu não tava esperando vocês aqui agora Eu tava indo fazer uns negócios Mas assim que a gente é seu amigo Então a gente veio aqui pra te ver Ah, tá, então venha comigo O que você tá fazendo, hein? Eu ia plantar uma... Eu ia plantar pão, na verdade Mas isso é carne? É, é pão aqui, ó Ah, tá, tá Mas não se planta pão Se planta trigo Pra fazer pão Pra fazer pão Eu acho que ela não contou muito bem hoje, não Ah, esqueci dos trigos! Muito obrigada por ter me lembrado Na verdade que ela é burra mesmo É, eu acho que é isso aí mesmo Ô, Júlia Eu li um pouquinho daqueles livros Eu acho que já sou mais inteligente que você, sabia? Eu não duvido Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão a fim de a gente pegar vocês? Ah, eu tô bem, sim Pra ajudar o meu pai É isso Eu tô bem, tô bem Ah, então tá bom Então tá bom Luca, por que o Alberto sempre tem que ser estranho? É porque ele não gosta que eu fique com você Ele acha que você vai me roubar Vem comigo, Luca Não, Luca, vem aqui que eu preciso conversar com você Não, a Júlia chamou... Júlia? A Júlia chamou o primeiro Desculpa Eu caí aqui Não, não, mas eu preciso falar uma coisa muito séria com você Tá, Júlia, vai indo na frente que a gente vai lá Tá bom, vou lá na minha casa Não, Alberto, o que você quer? A Júlia pode ajudar a gente a ganhar a corrida pra gente ganhar a nossa vespa Menino, mas o que você quer falar com ela? Ela já tá um bom Agora vamos botar ela pra água lá de boa Não, ela é a nossa amiga Não, eu sei que ela é a nossa amiga Mas a gente já falou com ela Eu vou lá Eu vou pedir livros emprestados pra ela Porque eu quero ir pra escola um dia Para com isso, Alberto Para com isso Porque você quer ir pra escola? A gente fica aqui de boa Porque a escola você consegue aprender muita coisa Mas não precisa não A gente já sabe de tudo já Não, a gente não sabe de nada Você falou que as estrelas eram outra coisa Alberto, é meio difícil acreditar em você Quando a questão é sobre o mundo, viu? Ah, não sei não Acho que isso daí é pra fora só ficar mais tempo com a Júlia Oi Por que ela sempre tá tão animada? Eu não sei também O que você tá fazendo? Não, eu vou ficar animada? Então tá, eu vou ficar triste Não, não é pra eu ficar triste também Calma aí, não é bem assim também não Eu tava procurando o livro que você ia me pedir Eu ouvi você falando com ele Ah, eu quero Me dá o livro Aqui, ó, toma Obrigado Olha, Alberto, esse livro Nossa, esse livro deve ter muita coisa E prometendo é pra me dar, não? Você não sabe ler, Alberto Ela não disse Toma O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Tá, leia o que tá escrito aqui O que ele disse? Ih, eu acho que ele não vai saber É... Nem eu acho que ele não sabe É... O que ele disse aqui é... Eu não sei o que ele disse aqui Júlia, eu quero te mostrar uma coisa Vem cá O que? Me mostre Eu e o Alberto, enquanto a gente nada A gente descobriu um lugar secreto O que? Alberto, posso contar pra ela? Depende O que que é? Aquele lugar dos tesouros Ah, acho que pra ela pode, né? Júlia, a gente achou um lugar embaixo da ilha dos tesouros Fala abaixo que ali é os pesco... Tesouro! Cala a... Ela falou tesoura Tesoura Fala abaixo Fala abaixo Se eles descobrem esse lugar, a gente tá lascado É... Ó, ó... Você consegue prender a respiração só um pouco pra gente chegar lá? Acho que eu consigo Vem cá, vem cá, todo mundo Vem cá, vai Calma, eu vou pular E... Agora! Uh! Foi! Vem, gente, vem! Vem, Júlia! Peraí, calma aí Primeiro deixa eu achar o... Aqui, Júlia, vem pra cá Eu já vi esse lugar já Podem ir vocês só, mesmo Aqui, Júlia Entra aqui Agora Vem! Agora é só descer Prende a respiração um pouco mais Vai Passa! Olha aqui, Júlia! É o ouro, diamante, esmeralda Isso dá pra pagar a escola que eu quero ir? Dá pra pagar Você praticamente tá rico com isso aqui Mas o que é rico? Me ajuda aqui, Júlia Eu tô preso Meu Deus do céu, como que você se prendeu aí? Eu não sei Ai, meu Deus Eu tô preso, me ajuda Tá, eu vou te ajudar com isso aí Ai, essa tem que prender na minha cauda Olha aqui Ouro, tecabé, esmeralda Ai, desculpa Pensando bem, né? Eu vou deixar vocês dois sozinhos não, né? Por que não? A gente tá... Eu tô mostrando só um negócio pra ela, ué Não, mas tá tudo bem Eu quero ficar aqui com vocês Ok, ok Eu sei que sabe Mas, Alberto Ela disse que eu posso pagar a escola com tudo isso aqui E também eu posso ficar... Como é a palavra? Rico? Rico Rico Olha isso, Alberto Rico? É Sim A gente vai ficar rico isso? Sim Sim Então com esse dinheiro aqui a gente consegue comprar uma vez, Pé? Consegue, né? Pode comprar várias É, dá pra eu estudar, ter um ensino bom e comprar uma mega vespa, não foi? No futuro Ou dá pra gente comprar uma vez e andar pelo mundo todo É, eu prefiro ir estudar primeiro, né, Júlia? Não é importante? Sim, sim É, melhor estudar Ah Você quer esse papo chato aí de estudar? Ah, mas dá melhor Porque assim ele vai ficar aprendendo É, vai aprender muita coisa Bora pra escola também, Alberto Eu? Eu não Eu tenho mais o que fazer do que ficar indo pra escola Vamos fazer mais amigos Vem, vem, Júlia Ai, eu não quero mais prender a respiração Vai, tem que prender Bora A gente tem que sair daqui, Júlia Ih, eu vou mais rápido Segura aí, minha Não é respirar não Aí Ai, meu Deus do céu Júlia, é o seguinte Agora a gente vai ficar brincando aqui no fundo do mato Pode voltar lá pra você se secar e falar com seu pai Mas não fala sobre o tesouro, tá bom? O tesouro vai... O que é isso aqui pra vocês, ó O que é isso? É bom? O que é isso aqui? É um bolo Bolo, pega aí, pega aí Muito bom Nossa, comeu tudo, deixou nem um pedacinho pra mim É Sem problema, tem outro Aí, pega Mais biscoito Ah, tá bom, né? Tá, Júlia, a gente vai lá Tá bom agora? Tá Tchau Tchau Divirtam Alberto, bora pegar o tesouro e fazer várias coisas Como comprar várias vespas É, essa ideia, eu gostei E pra escola Não, pra escola não A gente tem que ir pra escola um dia, Alberto A gente tem que ir pra escola um dia A gente não precisa A gente não precisa ir pra escola Eu acho que a gente precisa, Alberto Eu acho que a gente precisa, pelo menos Pra aprender as coisas, né? A Júlia disse que a gente pode fazer vários amigos humanos Não sei não, não sei não Eu espero que você pense um pouco, né? Mas, Alberto, eu vou... Eu vou... Ali e eu volto depois, tá bom? Tá bom, tá bom Tchau Tchau É, me lembra depois sobre tudo isso que aconteceu, tá bom? Tá bom Tchau Ufa Galera, conseguimos fazer tudo certinho aqui agora Eu pedi pro Alberto lembrar o Luca Do que a gente fez aqui hoje, né? Porque eu não sou o Luca verdadeiro E ele nem desconfiou disso Nem a Júlia Ah, o Luca vai adorar saber que ele vai pra escola E vai ser rico, velho Meu Deus do céu Mas, gente, é o seguinte Deixa muito like se vocês querem mais vídeo de Luca aqui no canal E é isso, tá bom? Comenta o emoji de peixe Que eu vou estar dando um coração pra todo mundo Fechou? Um beijão Um abração Falouzão Tchau 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 Tchau